E a gente tem a companhia da Branca Nune, diretora de redação da Oeste, que vai trazer para a gente os destaques. Está pronto a revista Branca? Boa noite. Está pronto. Boa noite, Silvio, Fabi, Flávio. Boa noite a você, que nos acompanha agora, até essa hora, e continuará conosco pelos próximos minutos. Vamos abrancar. Temos, temos capa, sim. A capa é assinada por J.R. Guzzo. Lula quer guerra. A economia não cresce, os salários não melhoram, o crime organizado ganha cada vez mais espaço, as eleições de 2024 podem ser um problema. Diante disso tudo, em vez de apresentar ideias e propostas, o presidente fica ainda mais extremista. É o seguinte, né, Silvio, o PT não sabe sorrir. A gente sempre vê ele, eles preferem comemorar o fracasso dos adversários a uma vitória própria. E o Guzzo vai listando algumas coisas que mostram isso, esse extremismo petista, que se manifesta ainda mais quando tudo está errado, né? E daí ele fala, ele cita, por exemplo, desde que eles ganharam a eleição, houve um dia em que eles não falaram sobre o Jair Bolsonaro. E a última declaração da primeira-dama é que se tudo der certo, o Bolsonaro logo vai estar na cadeia. Então, a gente percebe isso e agora eles ganharam mais um aliado, que para conseguir governar, eles têm a ajuda do judiciário. Com a aprovação do Flávio Dino, é mais um no judiciário. E o Silvio Navarro escreveu sobre a sabatina do Flávio Dino, que como você bem diz, né, ela entrou para a história política brasileira como a mais vergonhosa já realizada no Senado. E foram, ele ganhou por seis votos, o que torna ainda pior o desempenho do Sérgio Moro, da Mara Gabrilli, enfim, né, de todos esses que esperávamos uma coisa e eles foram para o outro lado. No artigo do Rodrigo Constantino, ele define bem o que aconteceu. Ele botou, a sensação que fica para o povo do lado de fora da corte é que tudo lá dentro é atuação, jogo de cena, uma grande família trocando farpas em público, mas afagos no privado. Então, assim, não sabemos o que vai acontecer, mas uma reportagem para dar um ânimo, né, uma coisa assim. Tá, tá bom. Não, o Anderson Scardwell, ele fez uma reportagem que ele cita que muitos artistas que fizeram o L nas eleições, agora estão tendo shows cancelados por falta de público. Entre outros, ele cita o Lulo Santos, o Pablo Vittar, a Simone e outros. Mas vamos saber se o público, se o povo não... Porque a Simone, então, é Natal. É isso, Silvio. Branca, obrigado. Bom fechamento, eu sei que ainda tem alguma coisa para fechar, tem muita coisa para fechar pela frente, até quinta que vem. E eu queria jogar na tela de novo, a gente consegue? Vamos colocar a capa mais uma vez? Vamos colocar a capa na tela, tá aí. Lula quer guerra.